A data feliz, sem meu pai, foi quem me criei Eu tô filmando aqui Quinze anos de idade eu já tinha Quando o grupo escolar eu deixei Trabalhando na lida apesar Que a mãe viúva sustentei Enfrentando as pásparias da vida Fui lutando e nunca reclamei O destino é passado por Deus Na luta da vida eu nunca fracassei Essa música é muito bonita, cara